Oi gente, boa noite. Olha eu aqui gente, apareci. Pois é gente, tivemos um problema sério aqui com a internet, ficamos sem internet, né? Mas graças a Deus o técnico veio aqui em casa no... foi sábado e consertou, ele até trocou o aparelho, né? Trocou o roteador por um novo. E eu tava com a internet da vizinha, mas a internet da vizinha tava muito fraca. E também pra não abusar, né gente, da vizinha, porque como eu conectei no celular e na televisão pra Luísa ver, então eu até evitava de ficar mexendo assim no celular muito. Mas graças a Deus agora estamos com a nossa internet. Então pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria gravar desde o final do ano passado, mas com correria do ano passado, de final de ano, né? Tanta coisa. Gente, me desculpem, tá? Se eu falo muito rápido. Eu gravei um vídeo, minha mãe falou, misericórdia garota, tu fala, 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 tu não dá uma pausa não. É porque eu acabo falando rápido demais, primeiro, pro vídeo não ficar longo e segundo, a memória do celular não ficar cheia. Mas eu vou procurar falar mais pausadamente. Tá bom, gente? Ou então eu vou falar rápido mesmo e vocês vão me entender. Então, com tanto corre-corre de final de ano, né, acabou que eu não gravei o que eu queria gravar. E surgiu também outros assuntos, né, que não deu pra mim poder estar gravando. Mas hoje é o que eu quero trazer pra vocês, esse vídeo, é, fatos que me marcaram em 2022. Assim, e também pra mim fazer esse vídeo eu tinha que lembrar, né, lembrar de coisas que me marcaram em 2022. Aí eu fiquei buscando, fiquei buscando na minha memória, fiquei pensando, pensando, falei, meu Deus, eu não lembro quase de nada. Né, o ano inteiro eu não lembro quase de nada. Mas o que eu lembro, eu anotei aqui pra vocês. É porque eu queria lembrar de mais coisas, mas, gente, eu não tô lembrada. É impressionante, né, como é que nossa mente, é igual quando a gente era criança, né, tem coisas que a gente passou quando era criança, a gente não lembra. Mas tem coisas que marcam a gente, sabe, quando a gente, eu lembro, tem coisas que eu lembro que eu tinha dois aninhos, três aninhos, uma coisa que me marcou. E eu não esqueço, mas tem outras coisas que você não lembra, né, porque não dá pra você lembrar do que você passou na tua infância inteira. Então, gente, o primeiro fato que me marcou em 2022, que eu lembrei, é uma coisa, infelizmente, triste. Mas uma coisa que me marcou mesmo, né, que foi a morte do irmãozinho, né, irmãozinho ou irmãzinha das meninas, das gatinhas, né. A irmãzinha da irmãzinha da Cindy e da Olivia, né, que foi uma coisa assim que, nossa, eu fiquei, sabe, lembra que eu até fiquei assim, tipo, pensando, falei, Pô, se eu não tivesse aberto a porta, se eu não tivesse, é, deixado. O gato tava miando na porta, falei, meu Deus, esse gato tá miando, miando, e Luísa atrás de mim, falei, eu vou ficar doida. Esse gato miando na porta, eu vou ver o que que esse gato quer, que tanto que ele mia. Lá vem ela. Não aumenta a televisão. Aí, acabou que eu abri a porta, acabou que a Luísa saiu pra rua, acabou que, não sei o que aconteceu, quando eu virei, o gatinho já tava ali agonizando, né, aquelas coisas horríveis. E só de lembrar, sabe, me dá uma coisa assim dentro de mim, e eu fiquei, tipo, fiquei frustrada, porque eu falei, poxa, eu queria tanto ver os três crescendo juntos, né, ver os três ali, três gatinhos tão, tão lindinhos, né, e infelizmente, esse morreu, então, foi uma coisa assim que me marcou, que eu fiquei triste, sabe, gente? É, esse é um dos fatos que me marcaram em 2022, a morte desse gatinho. Eu fiquei muito sentida. E um segundo fato que me marcou aqui, no ano de 2022, é sobre a questão da política, né, gravei um vídeo aqui no canal falando sobre política, e teve pessoas que se diziam, né, ser amigos, né, ser minha amiga, mas acabou que se rebelou. E eu botei aqui, perda de amigos, mas, às vezes, essa perda é até um ganho, né, gente? Porque se a pessoa não é com você, né, se a pessoa não... não é com você, essa pessoa... Porque eu acho assim, a política é um assunto polêmico, né, mas, é, cada um, cada um tem sua opinião, né, E, assim, eu procuro respeitar, assim, a Luísa que aumentou a televisão, tudo tem seu limite, né, tudo tem seu limite, tudo tem respeito. E a pessoa acaba passando do respeito com você, né, por causa de política, né, a pessoa acaba te ofendendo, acaba, né, se rebelando contra você. Então, foi uma coisa também, foi um assunto bem polêmico, deu polêmica, né, gente? Até entre... ai, nem é bom falar, pra não dar releixo, mas esse assunto deu polêmica. E outras coisas também que me marcou em 2022, foram injustiças, né, injustiças, calúnias que nós passamos aqui, enquanto, é, enquanto, é, nós estamos morando aqui, né, então foi uma coisa também que... Alguém chamou? Gente, é porque alguém chamou, mas eu me assinei pra ver quem era. É, desculpa aí, gente, por esse vídeo tá tendo muitas pausas. Mas, esses foram um dos fatos, né, que me marcaram as injustiças, calúnias, né, que nós passamos aqui. Mas, apesar de todas as injustiças, todas as calúnias, Deus tem nos guardado, Deus tem nos dado forças, Deus tem nos sustentado, né? Deus tem nos sustentado e tem sido conosco, né? E... Outro fato também que me marcou, que me marcou esse ano de 2022, que foi uma coisa que eu nem esperava e nem queria, né, pra agora. Que foi o ganho da bolsa de estudos, né? Foi o início aí dos estudos na faculdade, na universidade, que eu comecei em setembro de 2022, inclusive as aulas vão voltar em dia 11 de fevereiro, né? E... Foi, assim, um fato marcante também, né? Porque foi uma novidade pra mim. Falei, nossa, caramba, né? Eu vou começar a fazer uma faculdade, uma coisa que eu nunca fiz. É uma novidade. E também por ter tentado por tanto tempo, né? Tantos anos. Desde 2016, tentava, tentava, não conseguia. Quando era uma coisa, era outra. E por fim, quando eu nem, né, deixei pra lá, tipo, não fiquei ansiosa por aquilo. Então, aconteceu. Deus abençoou. E graças a Deus tá indo tudo bem. E eu falei pra vocês que eu ia colocar minhas notas. Até hoje eu não coloquei meu boletim pra vocês. Mas eu vou colocar aí na comunidade, tá bom? Pode deixar que eu vou colocar, gente. É porque é muita coisa, gente. Nossa, tem vídeo aqui pra editar. Aqui na memória tem vídeos curtos que eu coloco. Então, gente, só Deus. É vídeo meu, vídeo da minha mãe. Mas eu vou colocar aí pra vocês. E o último fato, o último fato que me marcou no ano de 2022, foi uma coisa também que eu não esperava. Né, gente? Que foi... Que foi o acidente do meu pai. Foi o meu pai ter sofrido o AVC. Foi uma coisa que ninguém esperava. Né, uma coisa que aconteceu de repente. E, assim, nunca tive essa experiência. É... Assim, de ter meu pai. Ter minha mãe. Precisando de mim. A não ser quando minha mãe teve neném, né? Mas ter neném é diferente. Mas quando minha mãe teve neném, eu era criança ainda. E, assim, foi uma coisa que ninguém esperava. Foi um susto. Foi um susto. Foi um baque. Né? Eu fiquei chocada. Fiquei abalada. Não foi fácil. Né? E... Foi uma coisa, um fato que me marcou também em 2022. É... Mas graças a Deus, Deus tá abençoando também que ele tá bem melhor. Domingo agora, novamente, ele foi pra igreja de novo. Agora ele já vai poder tá indo, né? Todos os domingos ele quer ir. Ele tá mais... Tá mais confiante. Tá mais calmo, tranquilo. Parou com aquele desespero que ele tava antes. Né? E... Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Porque... Tá vendo? Foi... Olha a Luísa, gente. Querendo controle. Não foi uma coisa também muito grave. Mas... Foi um susto. Foi um susto. Ele me contou coisas que falaram lá pra ele no hospital. Ele falou que quando chegou lá, a mulher olhou pra ele e falou... Todo mundo que deita nessa cama, nessa maca aí, morre. Todo mundo que deita aí, ó... Só sai daí morto, né? Falaram isso lá pra ele no hospital. E... Eu também lembro que quando... Quando a assistente social falou, ah... Vou deixar entrar... É... Um familiar de cada vez pra caso acontecer alguma coisa... Pra depois não dizer que a gente... Então foi um momento, assim, de tensão. Porque você fica... Tipo... Eu pensei, falei, será que eu vou perder meu pai? Será que meu pai vai morrer agora? Fiquei pensando... Meu Deus... E se meu pai morrer? Vim... Sentiu medo de perder o meu pai. Né? Mas graças a Deus... É... Deus tá abençoando e... É isso aí. Ele tá seguindo. Tá seguindo com tratamento. E é isso, gente. Esses foram os fatos que me marcaram em 2022. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem. Eu vou deixar aí o link na descrição do meu vídeo. Vocês que não me seguem lá no Instagram. Eu sempre tô postando coisas por lá. É ontem mesmo. Acho que foi ontem. Eu postei umas músicas aí. Que eu sou uma... Sou musical. Sou uma menina musical. Adoro uma música. Então... Vocês que querem conhecer mais de mim. Conhecer mais dos meus gostos musicais. Vão lá no Instagram. Porque eu sempre tô postando. E... Vou deixar meu e-mail também. Pra... Parcerias. Mas também quem tiver interessado em fazer parceria. Pode mandar pelo Instagram. Proposta de parcerias. E vou deixar também o nosso Pix. Nosso Pix aqui do canal. Se vocês quiserem fazer uma contribuição. Eu ficarei muito agradecida. Tá bom, gente? Um beijo. E até o próximo vídeo. Desculpa aí pelas pausas. Pelas paradas. Beijo, beijo, gente. Até o próximo vídeo.